Engraçado que chega, você bem disse, aquele cliente que está mais cru ainda e que não entende muito bem do EV2NW, das possibilidades, se há ou se não há. Existe aquele que já chega já bem amadurecido, né? Existem clientes que estão fora dos Estados Unidos, existem os clientes daqui. Me conta um pouco dessas histórias de clientes que vão e depois voltam, eventualmente fecham com outros escritórios, a gente tem vários casos. E aí, enfim, quando alguma coisa não sai, é de acordo, vem pra cá e a gente consegue ajudar. Vamos trazer um pouco desse bastidor hoje. Não, é bem legal falar disso e é bem legal falar dessa cultura. Hoje a gente tem realmente essa cultura de responder todas as demandas e com muita atenção e muito cuidado. É claro, o nosso serviço é especializado, a gente nunca vai conseguir atender todas as demandas. Nosso serviço é muito especializado, o serviço da D4U atende algumas pessoas. Mas ainda que uma pessoa nos contate, por qualquer meio, com uma demanda alheia ao nosso trabalho, a gente vai procurar atendê-lo se a gente tiver acesso à informação que ele precisa, porque às vezes é uma questão de saber fazer uma busca no site da USIS. Que é uma busca que pra gente, que tá aqui no dia a dia, é muito simples, mas pra quem é leigo não é. Então, às vezes é uma busca que a gente pode fazer, auxiliá-lo, ensiná-lo, então a gente faz isso. Mas se a gente não faz, às vezes a gente detecta um escritório parceiro que faça, um serviço parceiro, às vezes a pessoa quer um serviço de revalidação de diploma, que a gente consiga indicar alguém. Um serviço de assessoria de carreira, como a Kimp faz, que é a nossa parceira. Então a gente vai direcionar esse serviço. O cliente chegou pra gente, ele tá em contato com a gente, aí esse relacionamento, ele se desenvolve das mais diversas maneiras, né? Eu tenho uma cliente que assinou... Não, ela conversou comigo, se eu não me engano, em novembro de 2019. Novembro de 2019, ela conversou, ela falou, Eduarda, gostei muito, mas infelizmente tá fora do meu alcance financeiro. E ela buscou fazer a aplicação com outro escritório. Era, na verdade, uma pessoa que ia assessorar, não era uma assessoria jurídica. Era uma assessoria que ia fazer só um auxílio pra que ela aplicasse por conta própria. Ela fez esse serviço. Infelizmente, ela teve uma RFE, teve uma negativa. E hoje ela é a nossa cliente. Hoje é a nossa cliente e a gente conseguiu... Voltou. Voltou. E hoje ela é a nossa cliente. Ela fala que se arrepende muito mais que tudo é um aprendizado. E foi muito impressionante, porque o currículo dela é muito rico. O currículo dela tem tudo o que a gente precisa. Tem configuração do Advanced Degree, o jurídico conseguiu constatar isso. Tem Exceptional Ability. Ela preenche os requisitos também. Ela é de uma área interessante pro país, então a projeção de interesse nacional é muito boa. Mas nada disso foi reconhecido naquela petição, porque foi tudo e apresentado da maneira inadequada. Com documentação inadequada. Num pleito tão complexo como EB2 e NW, né? Exato. E foi muito chocante pra gente, porque a gente teve acesso à petição que foi enviada, né? Porque ela fez self-petitioning, então a gente teve acesso a essa petição que foi enviada. E é muito triste ver que as pessoas cobram por esse serviço, sabe? É muito triste ver. Mas ao mesmo tempo ela fala, não, eu sou grata por isso, foi um aprendizado, é importante, não era o momento de eu ir e agora eu acredito que eu tô em boas mãos. Porque ela é um perfil muito bom. É uma profissional que a gente vê, que é a famosa profissional que é melhor do que muita gente que a gente vê aprovada.